E aí, voltando aí novamente a gravar alguns vídeos no Astre Roura aqui Antes de mais nada aí mostrando a nossa medalha no Arnold Classic, campeão de Power Biceps Curtindo aí uma verdade positiva e tribo de periferia com o rap dos caminhoneiros E justamente isso nós vamos falar hoje Nós vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros Que arrebentou o Brasil, ou pelo menos mostrou a força da categoria de um milhão de camarada aí Dentro do país, alguns dias atrás Bom, vamos começar por partes Qual a origem histórica do problema? Por que essa greve parou o país? Você vai começar uma redação e vai falar da origem histórica, irmão A origem histórica está ligada à política do rodoviarismo Essa política começa com o Washington Luiz, governar e abrir estradas Final da década de 20 Tanto é que a única rodovia asfaltada, se não me falha a memória Federal, até 1940 que nós tínhamos, era Rio-São Paulo Não tinha nem nome de presidente Dutra Depois ela vai ter uma ênfase maior com Juscelino Kubitschek Com seu plano de meta, 50 anos em 5 E ele abrindo para a indústria automobilística brasileira Brasileira, entre aspas, porque ela veio de fora Então, a partir daí, essa política do rodoviarismo subordinou-se aos interesses da indústria petrolífera E da indústria automobilística Você sabe que uma tonelada transportada por caminhão É cerca de 6 a 7 vezes mais caro que o trem É cerca de 10, 12 vezes mais caro do que o transporte aquaviário feito por navios Bom, um problema sério que nós temos aqui no Brasil são as rodovias Vocês estão aqui, andando aqui, eu estou aqui agora na equipe da Cunha É uma autoestrada brasileira Só para você ter noção, nós temos 10 mil quilômetros de autoestradas no Brasil Sendo 80% em São Paulo Das 10 melhores rodovias brasileiras, 9 estão em São Paulo Mas voltando aqui, filhão Nós temos aí uma rede, uma rede, uma malha rodoviária de 1,6 milhões de quilômetros E olha os caminhão aqui chegando junto, Manolo Olha lá, 2, 4, 5, 22 pneus, mano E nós temos uma malha viária de 1,6 milhões de quilômetros Sendo mais ou menos 100, 120 mil quilômetros asfaltadas Olha bem a situação, 8, 9% asfaltado no Brasil E isso aumenta o custo do transporte de cargas A gente aconselha vocês, tem vídeos na internet, tem um canal muito bom chamado Eduardo Inácio Que mostra muito isso aí Você aumenta muito o famoso custo Brasil É quebra de caminhão, é o tempo que chega da área de produção até os portos Você tem perda de cargas, que é muito grande Caminhão granelheiro, por exemplo, aqui nessa região nossa aqui Haja perda de cargas, de grãos, assaltos Isso aumenta o custo do Brasil Então onera essa situação e nós nos tornamos pouco competitivos no mercado Além do mais, os caminhoneiros reclamaram muito também Isso é importante Do preço do frete O frete é caro pra quem paga e barato Para quem recebe Porque tem uma realidade Você às vezes tá sentado aí Ou você é o cara da internet que fica aí colocando, metendo a boca em tudo Compre um caminhão, Manolo E vai ver quanto é que dá um pneu Vai ver quanto é que dá um combustível O diesel dá 4 reais, porra Aí você fica falando de carro elétrico Ah, você tem a paciência, tem a realidade A realidade é essa A realidade que nós vivemos é o mundo do petróleo O mundo do diesel Não é o top Então, velho, você tem aí O cara gasta aí O cara põe 3 mil de combustível Cobra 4 mil de frete Tem que rezar muitas vezes Pra que não fure um pneu Ou estoure uma peça do caminhão Aí tem também a questão dos pedágios Os pedágios de São Paulo são os mais caros do Brasil Você paga um preço muito caro por isso E eles pediram a suspensão Que os eixos suspensos não pagassem Vocês viram que São Paulo Com o governador Márcio Trânsito Foi o primeiro a fazer isso E depois também, lógico Pediram redução do preço do diesel Que aí virou uma lambança Vocês viram aí O governo prometeu 46% Mas tem o biodiesel E um monte de gente não aceitou isso Vai ser a segunda parte por aí Logo, logo vai vir aí Mas eles pediram Teoricamente, em parte Conseguiram algumas coisas A gasolina nossa também Você pode colocar uma redação Tem um custo caríssimo Só pra você ter noção É lógico Se você é aquele rato de internet O seu dado tá errado Eu peguei há alguns dias, cara Pode tá errado mesmo Nós tivemos aí o Pedro Parente Que foi presidente da Petrobras Que dolarizou os combustíveis Num local em que você Praticamente recebe Aumentos Reajustes salariais Uma vez por ano E tome reajuste Então, o que que acontece aí? Você paga mais ou menos Um dólar A sua gasolina sai por um dólar Dezoito centavos Só que o nosso salário mínimo Está em torno hoje De 280 dólares Meu filho Só isso Isso depende da variação Do dólar também No dia que você pegar este vídeo E enquanto que Vamos pegar o caso de Portugal Um dos países Menos desenvolvidos da Europa Você tem Realmente a gasolina É 1 dólar e 45 centavos Entretanto Você tem aí Nessa situação O salário mínimo de Portugal São 1.100 euros Que dá mais de 1.300 dólares Então você faz a paridade De gasolina Você compra 220 litros Aqui no Brasil Com o salário mínimo Enquanto que em Portugal Você compra 700 Então você vê que a gasolina No Brasil também É cara Desculpa a revista Veja Foi de São Paulo Quando não falam que é Não deve ser para vocês Que estão ali sentados Na alta elite da imprensa E aí depois Tem também o problema Dos impostos Quiseram culpar os caminhoneiros Por tudo que aconteceu Que é uma inverdade Os impostos são caríssimos Na realidade A gasolina sai 45% Mais ou menos Da Petrobras Os outros 55% Do preço da gasolina São impostos Colocados pelo governo Para azeitar Para a máquina administrativa Então falamos aqui Algumas coisas E a consequência Nessa greve Foi parar o Brasil Ah pessoal Mas o nosso modal São 60% de cargas Transportadas por rodovia Então 60% Mas quando você pega Combustível Você para Tudo o Brasil Parou todo o Brasil Praticamente Aí tivemos as especulações Que vocês viram Mas não vão entrar Nesse mercado Então filho Coloca conosco aí Se você gostou Tudo bem Se não gostou Tudo bem Esse vídeo aqui Não tem Eu não sou nenhum Conspiracionista Como falou um companheiro Lá Num vídeo que eu fiz Sobre Consenso de Washington O cara vai estar aqui Com conspiração Pelo amor de Deus Na internet Todo mundo fala o que quer E aí pode ouvir O que não quer Se você for mal educado Te tiro do meu canal E simples É simples assim que funciona Tá ligado mano Então você vem aqui Começar comigo pessoalmente Fala conosco aqui É nóis E estamos seguindo aqui Na picadilha aqui Valeu